Fala aí pessoal, boa tarde, tudo bem? Quero mostrar pra vocês aqui uma maneira fácil e econômica de aplicar um produto anti cupim, que espanta cupim, espanta tudo que é inseto da casa. Aqui dentro desse pulverizador eu tenho uma mistura de óleo diesel com naftalina, ok? Eu vou deixar na descrição do vídeo depois a quantidade exata que eu usei. Eu já passei em toda a casa, em toda ela, tá? Ali está um galão de 20 litros, eu comprei 20 litros de óleo diesel. Eu vou só fazer uma demonstração aqui de como eu apliquei. É uma maneira muito simples, rápida e eficaz de aplicar o produto, tá bom? Eu vou agora pegar o tripé e vou aplicar num trecho ali para que vocês vejam como eu fiz essa aplicação, beleza? Essa dica quem me deu foi um amigo de infância, na época em que eu morei em São Paulo, no bairro do Ipiranga, meu amigo banda. Hoje em dia ele mora em Santa Isabel, lá próximo a Arojá e eu moro aqui no Rio Grande do Sul, mas nós mantemos contato, nos falamos todo dia. Ele também fez uma casa de madeira e ele me deu a dica de como ele preserva a casa dele utilizando esse método, tá? Na sequência, um vizinho aqui fez um galpão e a pessoa que trabalha com construção de casa de madeira e galpão também me indicou esse mesmo processo, tá ok? Então eu vou fazer a aplicação aqui e gravar para vocês observarem, beleza? E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É fácil, é rápido. Eu encharco, realmente eu lavo com um produto, óleo diesel com a naftalina e depois eu passo a vassoura. Ela remove aquelas teinhas de aranha, alguma coisinha que tiver, tudo é removido no momento que você passa a vassoura. Olha lá o canarinho, coisa maninha. Tá bom, pessoal? Essa é a dica. É um produto eficaz e fácil de aplicação. E bem rápido de aplicar. Ok? Um abraço. Deus abençoe.